Misericordioso Dr. Sousa Martins, eu venho a joelhar mediante da vossa imagem em ato de veneração pelas virtudes e inabalável fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E tudo o que eu lhe tenho pedido, até me concedido, porque a minha fé por Sousa Martins é muito grande e muito forte. E por isso mesmo que eu venho aqui continuar a agradecer daquilo que eu tenho pedido e me tenho protegido, e é a minha fé, exatamente. Eu sou devoto, vamos assim dizer, do Sousa Martins. Completamente. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e, por intercessão do misericordioso Doutor Sousa Martins, livrai-nos de todas as doenças ruins que assolam este planeta e concedei-nos a alegria eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Não, quer dizer, venho sempre que posso. E hoje vi, porque hoje é que vai receber a resposta. E eu venho com muita autoridade e lhes ajuda. E tenho que pautar, pois continuamente, se realmente, se conceder a graça que eu espero, Então, Vanessa, terá de ser quase todos os dias, pronto. O fogo não tem frio, a água não tem sede, o ar não tem calor, o pão não tem fome. O Doutor Sousa Martins diz que para estas queimaduras vão poder poder desistir. Com o poder, a pele ficar levando a meditação, a água não tem choração de limitar. Onde este é o sinal de vocês, então? Admirou-se de nunca ter tido uma dor de cabeça, porque sou muito nervosa. As pessoas não viam que eu era muito nervosa, porque eu tenho um tumor na cabeça, mas não é mau, é bom. E agora, está muito bom. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL